Parou, parou, parou. O que que você tá fazendo? Eu tô pintando um pedaço de madeira aqui, mas se quiser eu pinto sua cara também. Não, não, não. Peraí, é que você tá colocando o pincel em cima da borda da lata, já estraga a borda da lata, ainda tá pingando tinta na mesa. Você queria que eu botasse o pincel onde? Dentro da lata. Dentro da lata pode ser uma boa ideia. Truque de gênio, pega um super imã, ele vai grudar na lata. Aí você pega o pincel, coloca por dentro da lata, ele gruda no super imã. Vale o joinha e a inscrição? Ou não vale? Se você aceita joinha é um vídeo de sujo.